Olá, curiosos! Hoje você vai ficar sabendo das melhores curiosidades para você se divertir conhecendo os bastidores de Thor, Amor e Trovão. Thor, Amor e Trovão é o primeiro filme da Marvel a usar uma tecnologia chamada volume. É essa estrutura que cerca os atores com um cenário digital, o que facilita bastante abrindo muitas possibilidades de cenários, com iluminações e tons diferentes. Além de deixar tudo mais real para os atores, porque eles têm algo para visualizar, para sentir e entrar no personagem, em vez de só cromaquins azuis e verdes. Christian Bale, que interpreta Gorr, viu que nos quadrinhos Gorr usa tipo uma tanga fio dental e ficou desesperado que ele teria que usar esse visual também. E aí ele foi conversar com o diretor Ty Kwaititi para saber sobre isso. E para alívio dele, o diretor pensou em outro visual para o vilão, essa capa que vimos no filme. Outra coisa é que Ty Kwaititi disse que eles mudaram o visual de Gorr em Thor, Amor e Trovão, porque seu design dos quadrinhos atrairia muitas comparações com Voldemort, vilão icônico dos filmes de Harry Potter. Foi ideia de Chris Hemsworth a cena de Todd pernas abertas segurando as motos das criaturas corujas. Ele imaginou tudo, inclusive a reação dos outros personagens. Os bodes gritadores do filme não são 100% CGI. Foram criadas peças de cabeça incrivelmente detalhadas para servir de referência para os efeitos visuais e para que todos pudessem interagir com eles. E esses bodes vêm da mitologia do Thor e dos quadrinhos, criaturas mágicas que podiam viajar pelos nove reinos em alta velocidade. Como também eram tão poderosas que podiam quebrar o próprio Mianni com uma cabeçada. Agora, a gritadeira deles veio do meme da cabra berrando no vídeo da Telo Swift, Trouble. Alguém da produção mostrou para Ty Kwaititi, eles testaram e amaram essa doideira. O design de um dos seres das sombras que o Gorr cria veio da filha de Ty Kwaititi. Quando o diretor estava escrevendo o roteiro e pensando como seriam os visuais desses seres, ela opinou com esse desenho. E aí, o Kwaititi quis pegar a referência de desenho de outras crianças. Então, surgiram esses tantos outros. Muito legal, né? Simplesmente, as tatuagens nas costas de Thor foram desenhadas pelo diretor Ty Kwaititi. E além das tatuagens que Thor carrega nas costas em homenagem a Loki, ele tem outro ao lado que traz uma lista escrita. Pai, mãe, Hendal, Loki, Tony e Natasha. Durante a luta na Cidade da Onipotência, os guardas não respigam sangue vermelho quando são feridos, mas sim um líquido dourado, tipo ouro. A mitologia grega fala desse fluido como ikor. Um fluido eterno, presente no sangue dos deuses e que quando um deus é ferido, o ikor transforma o sangue deles em dourado, sendo também um líquido mortal para os seres humanos. O filme revela suas influências de Guns N' Roses. A trilha sonora é recheada de músicas da banda. O garoto astride só atende pelo nome de Axl, em homenagem ao vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose. Vemos um Porsche da banda no seu quarto. E ele também veste uma camisa de Guns N' Roses nesse momento da chegada de Thor à Nova Asgard. O desenhista de produção Nigel Phelps trabalhou no videoclipe de Guns N' Roses, da música November Rain. Quando Jenny acorda de um pesadelo e se senta na cama, isso é uma homenagem a esse videoclipe. Olha isso! O diretor revelou que quase promoveu o encontro entre Thor e Jesus Cristo, em uma cena em que Jesus seria apresentado como o deus da carpintaria, lá nas arquibancadas onde os deuses estavam. Abre aspas para o que o diretor disse. Deveria haver uma referência para você sabe quem? O Grande Jota. Fecha aspas. Mas Taika acabou não revelando o motivo da ideia ter sido descartada. O barco dos personagens atinge a Lua. Lembrando a Viagem à Lua, filme de 1902, que é o primeiro filme de ficção científica a utilizar técnicas de efeitos especiais, dirigida pelo francês Georges Méliès, considerado o pai dos efeitos especiais. Diferente daqui do filme que Jani morre, depois de ter suas forças esgotadas pelo Mioni e a Necroespada unidos, nas HQs Odin, pai de Thor, reviveu ela. E depois Jenny conseguiu fazer quimioterapia para superar o seu câncer. Sif aparece depois de uma luta com o Gor e Thor percebe que ela perdeu o braço. Nos quadrinhos, Thor perde o braço, logo após se tornar indigna do Mioni, o que preparou o terreno para a Jenny pegar o martelo e se tornar poderosa Thor. Chris Hemsworth fez 24 trocas de figurinos, com 5 principais. Esse foi o filme com mais versões do Thor em relação a roupa, corpo, cabelo, idade. Foram 3 horas e meia de maquiagem minuciosa para Christian Bale se tornar a Gor, o carniceiro dos deuses. Chris Hemsworth, em sua oitava vez interpretando o personagem Thor, alcançou seu maior físico de todos os tempos, chegando a 105 quilos para o papel. Como se fosse o físico bem maior, todos da produção ficaram impressionados. Mas uma coisa curiosa é que a sua esposa não gostou desse tamanho todo, preferia ele mais como ele estava antes. E o próprio Thor também falou que foi exaustiva toda a preparação e que ele não ficaria mais tão grande assim fisicamente. Tanto que depois das filmagens ele perdeu os músculos para ficar com o corpo como ele prefere. Em Thor Ragnarok de 2017, Thor fala que o martelo fazia ele voar. E Korg perguntou se Thor montava no martelo. E aqui é isso mesmo que acontece, ele monta e voa em cima do rompe-tormentas. E se você ainda não assistiu o nosso vídeo de curiosidades sobre Thor Ragnarok, eu deixei o link no comentário fixado aí embaixo. Assiste quando terminar aqui, hein? A bota amarela de Thor é a mesma das HQs, do traje clássico dele. Houve muito improviso nas interações com os guardiões da galáxia. Piadas, coisas de humor criadas na hora. Um falava, o outro complementava e assim eles definiam a cena. Korg conta a vida de Thor para as crianças. Lembrando o Mad Max 3, com Max narrando uma história do mesmo jeito. Uma cena mostra Thor e Korg olhando para o corpo de um deus caído. Essa é uma réplica de uma cena dos quadrinhos, onde Thor se deparou com o mesmo corpo, mas sem Korg. Christian Bale não estava mais interessado em fazer filmes adaptados de quadrinhos depois de ser o Batman na trilogia do diretor Christopher Nolan. Mas ele aceitou atuar aqui em Thor, Amor e Trovão porque ficou impressionado com os trabalhos anteriores do diretor. E porque os seus filhos imploraram para que ele assumisse o papel de gol. Bem parecido com o que aconteceu com Cate Blanchett, que também atuou como Hela em Thor Ragnarok porque os seus filhos queriam muito e pediram para ela aceitar. Outra semelhança é com Natalie Portman, que depois de Thor, Mundo Sombrio, decidiu não fazer mais filmes no universo de super-heróis. Mas voltou atrás por achar interessante a história que Jenny Foster teria nesse filme, enfrentando o câncer, virando heroína e tentando resolver suas questões com Thor. E a atriz também admirava Taika Waititi, desejando trabalhar com ele. Se você não sabia de alguma dessas curiosidades, clica aí embaixo no gostei agora para não esquecer, hein? Me ajuda a pagar as contas do canal. Ao ser atacado por Zeus, Korg desmonta igual a Bucky em Vingadores de Guerra Infinita. Os filhos de Chris Hemsworth, Sasha Hemsworth e Trisha Hemsworth interpretam o jovem Thor em diferentes idades, naquela cena inicial falando da história de vida do personagem. Sua filha, India Rose Hemsworth, interpreta a filha de Gorr, Love, que acaba sendo adotada por Thor no final. A esposa de Chris, Elsa Patak, é quem está beijando ele em cima da loba. Christian Bale também trouxe seus filhos para o set. Eles estão entre as crianças sequestradas. Também os dois filhos de Natalie Portman e as duas filhas de Taika Waititi participam desse grupo de crianças. Nas cenas do Panteão dos Deuses, não vemos com detalhes todos os personagens figurantes que compõem as arquibancadas. Mas houve um trabalho e tanto de criação e caracterização. O Deus dos Tronos referencia a série Game of Thrones. E aparece rapidamente próximo a Jenny e Valkyria. Best é a deusa egípcia da fertilidade e da música, que no universo da Marvel é a deusa pantera cultuada em Wakanda. Também é um dragão de Talô, que havia aparecido em Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. Outro deus é Bao, o deus dos bolinhos. Essa é uma homenagem ao curto de animação da Disney, Bao, de 2018. A placa de neon no navio de Valkyria diz Cocktails Dreams, que é exatamente igual ao do Ba do filme Cocktail, com Tom Cruise do ano de 1988. Quando Nick Fury liga pro celular de Thor, a gente vê que Thor salvou o nome dele com dois R's, da forma que se pronuncia, Fury. Axel segura o machado de Thor, e igualzinho o Capitão América segura o Mio-Ni na cena icônica dele. Nessa mesma cena, a poderosa Thor salva Thor de Gor numa cena bem parecida com a que ele tem com Thanos, em Vingadores Ultimato, antes do Capitão América lançar o Mio-Ni. Mais uma vez, depois de Thor Ragnarok, Tycho E.T.T. está dirigindo o filme e atuando nele como Korg, fazendo a captura de movimentos do personagem. Os atores disseram que era engraçado estar com ele em cena, com o rosto cheio desses pontinhos pra captura de movimento, e ter ele sério como diretor. Chris Hemsworth disse que Goh é o seu vilão favorito de todo o universo Marvel. Vocês gostaram do personagem? Fala aí nos comentários! Após a batalha na cidade da Onipotência, Valkyria beija a mão de uma das moças de Zeus. Essa é uma referência a Tessa Thompson, a atriz que faz a personagem, que já tinha revelado que Valkyria era bissexual, então quiseram trazer isso nesse filme. Nova Asgard é uma cidade cenográfica mesmo. Deu o maior trabalhão, mas fizeram questão de construir o máximo dela. Thor usa esse colete vermelho, que é o uniforme do Thunderstrike, um super-herói que herdou os poderes de Thor nos quadrinhos. Nos dias em que filmavam cenas de beijo, Chris Hemsworth se abstinha de comer carne porque Natalie Portman é vegana. A atriz agradeceu e disse que foi muito gentil da parte dele. Uma cena pós-crédito revela que Zeus está vivo depois de ser atacado com seu próprio raio por Thor. Além disso, apresenta o seu filho Hércules e manda que ele vá se vingar de Thor. Sim, pai. Também aparece um aviso de que Thor retornará. Então será que essa será a história de Thor 5? Diz aí nos comentários se vocês querem mais um filme ou se já deu. Algumas cenas deletadas mostrariam Zeus amigável com Thor conversando sobre o poder do seu trovão. Também visitando Jane no hospital. Mas preferiram manter a narrativa dele atacando Zeus, roubando seu trovão e Zeus decidindo vingança na cena pós-crédito. Outra cena deletada seria Thor e Peter Quill discutindo sobre a situação de batalha do início do filme. O Senhor das Estrelas se mostraria preocupado enquanto o Deus do Trovão não leva a ser. Korg erra o nome de Jane Foster, chamando ela de Judy Foster. Judy Foster é uma grande atriz e você talvez conheça algum filme que ela já atuou. No letreiro tradicional da Marvel foram inseridas séries recentes, como Miss Marvel, Gavião Arqueiro e Cavaleiro da Lua. Foi ideia de Russell Crowe que Zeus falasse com sotaque grego. O diretor Taiko Aititi queria um sotaque britânico para o Deus grego, mas aí o ator falou suas falas nos dois sotaques e o sotaque grego foi escolhido pelo diretor. Luke Hemsworth, irmão de Chris Hemsworth, Matt Damon e Sam Neill voltam aqui de novo como os atores do teatro, fazendo Thor, Loki e Odin, inclusive recriando os acontecimentos do filme Thor Ragnarok. Agora com a atriz Melissa McCarthy fazendo a Rela. O Deus a quem Gor vai recorrer depois que sua filha morre levanta ele estrangulando do mesmo jeito que Thanos fez com Loki em Vingadoras Guerra Infinita. Olha esse detalhe interessante. No início da história, Gor segura sua filha no braço, quase morta de fome e sede, nesse deserto árido. No final, ela está segurando ele da mesma forma, ele à beira da morte também, mas num lugar todo de água. Mas agora ele tem esperança e redenção porque conseguiu trazer sua filha de volta à vida e ela vai ter um futuro sendo cuidada por Thor. A poderosa Thor desliza duas vezes em batalha, semelhante a Thor em Thor Ragnarok quando ele luta com Hulk na arena de gladiadores. Atenção nisso aqui! No quadro, Mickey não só desenhou os fatos já acontecidos no filme, como vários momentos que ainda viriam, como Thor e Gor diante da Eternidade, Jane no hospital com Thor, Zeus lançando seu raio e tudo mais que aconteceu até o fim do filme. Thor é o primeiro personagem do MCU a ter quatro filmes independentes. E esse é o primeiro filme solo de Thor não inclui Loki, só mesmo com flashbacks de filmes anteriores. O filme foi gravado na Austrália, país de nascimento de Chris Hemsworth. E aqui no canal sempre trazemos as curiosidades dos seus filmes favoritos. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos. Até lá então!